Vamos precisar de uma pitada de sal, uma colher de café de açúcar e uma colher de chá de margarina, um ovo, uma xícara de farinha de trigo, 75 ml de leite, uma colher de café de fermento químico. A gente vai colocar numa xícara ou caneca, que seja assim, tá? Comprida. Temos a nossa massa, vamos precisar de salsicha e queijo mussarela, ou então só salsicha. A salsicha eu cozinhei, tá? A gente vai dividir no meio. Nem todas eu vou fazer assim, tá, gente? Eu vou fazer só umas com queijo e outras sem. Vocês retiram um pedaço assim, ó, no palito de churrasco, tá? Coloca no palito E põe o queijo Certo? A gente vai precisar também de farinha de rosca. Coloca na massa Passa bem Simplesmente isso Simplesmente isso, gente E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Obrigada a todos Até o próximo Olha que delícia Olha só 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 Hum.